E agora vamos ao vivo, chamar o Paulo Rezende, que está aí acompanhado o João Vitor Emanuel. O Paulo está lá no recinto, ali na Fazenda, no salão de eventos lá da Fazenda, e onde está acontecendo uma convenção comemorativa de 35 anos da nossa parceira AP Agrícola. E ele vai trazer agora as informações de como que está essa movimentação lá, desse encontro de todos os colaboradores, diretores da AP. Oi, Paulo, bom dia. Quais são as informações? Olá, Edgar. Um ótimo dia para você, um ótimo dia para todos que nos ouvem através da frequência 100,3 FM, ou então nos acompanham também por imagens através da Link TV ou de alguma de nossas redes sociais. Bem, como você disse, eu estou aqui no espaço, a Fazenda, do Lindomar aqui, onde acontece a convenção de 35 anos da AP Agrícola. A gente chegou um pouquinho mais cedo, a convenção acabou de começar. Para quem nos acompanha por imagens, o espaço, por enquanto, aqui da... Mediante será a confraternização dos funcionários, ainda está vazio, porque do meu lado esquerdo acontece agora a convenção que acabou de começar, que terá várias palestras, vários treinamentos para os funcionários, e será um dia cheio aqui para todos da AP Agrícola. Eu cheguei um pouquinho mais cedo e conversei com os três sócios da empresa, o Marco Antônio Lima Menezes, mais conhecido como Pó, ele falou um pouquinho sobre essa trajetória dos 35 anos da empresa e como que o centro administrativo da AP, ele fez um diferencial nessa história, nessa trajetória da empresa. Vamos acompanhar um pouquinho a fala do Pó. A cidade é a empresa formada por três agrônomos, então pouca formação em gestão, formação em administração. Durante um período, eu fiz um curso de uma MBA, em que eu pude melhorar um pouco essa parte da gestão da AP, e com isso eu trouxe para a AP, nós montamos o centro administrativo, que nada mais é do que concentrar a parte burocrática da empresa dentro de uma estrutura só. Então o centro administrativo e o centro técnico dão suporte às lojas, auxílio, à fazenda, em toda a parte burocrática. Então nós concentramos ali o que gastaríamos em cada unidade, e nós concentramos aqui. Então nós temos TI, nós temos compras, nós temos financeiro, concessão de crédito, tudo concentrado em um local só para dar mais substância à nossa empresa. Bom, nada seria possível se a gente não tivesse o aval de você, produtor rural. Se você realmente não nos desse todo esse apoio, de estar junto conosco, de comprar da AP, de acreditar na AP, a AP não teria chegado até aqui. Eu sei que a jornada é longa, nós tivemos muito trabalho, mas todo ele voltado para trazer soluções para o produtor. Então, AP, se é que a AP tem sucesso, não é por causa da AP, e sim do nosso cliente, nossa eterna gratidão a você. E esses 35 anos são dedicados a você, cliente a pé. Bem, então está aí, vocês ouviram o Pó, o Marco Antônio Lima Menezes, falando um pouquinho sobre a empresa. Eu conversei também com outro sócio da empresa, o Paulo Sérgio de Castro, conhecido aqui como Paulinho. O Paulinho, ele é diretor técnico de cereais da empresa AP Agrícola. Falou um pouco sobre a questão dos silos AP, que é um diferencial da empresa, que auxilia o produtor, tanto no recebimento dos grãos, da produção, quanto na comercialização. Vamos acompanhar. Ouvintes da Onda Oeste, hoje é a AP comemorando 35 anos, e com a entrada dos silos, ajuda muito o produtor na tomada de decisão, na comercialização. Então, hoje a gente também tem no nosso portfólio, que é a troca barter, que é a troca de insumos através do produtor, ou soja, ou milho. Hoje nós temos um programa integrário, que ajuda muito essa tomada de decisão. Então, o silo para o produtor fica muito fácil na comercialização, onde tem armazenagem. Antigamente, a dificuldade que tinha era de levar a soja para algum armazém mais longe. Então, com a entrada dos silos aqui, facilita muito na tomada de decisão o que plantar. Então, eu tenho a opção hoje de soja, que é o carro-chefe hoje no mercado nacional e mundial. Então, a soja aqui com o silo favorece muito o produtor de estar levando a sua mercadoria e armazenando e vendo o momento ideal da comercialização para ele. Tá certo. Paulinho, você tocou aí em alguns pontos importantes, como o programa integrário e outras soluções. Fala um pouquinho de todas as soluções aqui que a AP oferece. Hoje, a AP é uma empresa de soluções. Então, todas as nossas recomendações, as nossas sugestões para os nossos clientes, os nossos patrões, a gente sai dos nossos centros de pesquisa. Nós temos dois centros de pesquisa, que é o CPAP Cereais e o CPAP Café. Agora, o Alessandro também está num novo investimento na pecuária, na integração lavoura-pecuária, trazendo mais uma opção para os nossos clientes. Então, com o programa Integrarem, as estratégias mais importantes que a gente tem, o Integrarem, o Nucofre, a focalização. Hoje, a gente vai estar discutindo na nossa convenção com os nossos colaboradores, essas estratégias. Elas são muito importantes porque nós levamos soluções. Além do portfólio de produtos, a gente leva soluções. Não é só venda de produtos. Então, a gente tem que entender a necessidade de cada produtor, de cada cliente, e levar a necessidade, atendê-lo da melhor maneira possível. Essa é a forma que a AP atende durante esses 35 anos. Tá certo. Para a gente encerrar, Paulinho, deixa uma mensagem, então, para o produtor rural. Eu queria falar com o produtor, principalmente, nós estamos passando esses dois últimos anos, foram anos de desafio, mas não deixe de perder o time de compra. Então, sempre fazer a questão da troca, ela é fundamental, porque a decisão que o produtor vai tomar é de travar o custo. O que é o momento da decisão de compra? Quanto que está o seu custo de produção em relação à sua mercadoria, ou café, ou milho, ou soja? Então, ele faça sempre essa conta de estar fazendo, travando o custo de produção. E depois, com o restante da safra, ele faz essa negociação de acordo com a necessidade dele. Mas o mais importante, ele é travar o custo. E busque sempre um dos nossos colaboradores da AP, que está sempre podendo levar, junto com você, tomada de decisão, no momento da compra e no momento da venda das suas mercadorias. Bem, eu também conversei com o engenheiro agrônomo, um dos sócios da empresa também, o Alessandro Silva Oliveira. O Alessandro comentou a respeito de algumas soluções que a AP leva ao produtor rural, principalmente ao sistema AP Romero, e essa integração da empresa com as universidades, com as pesquisas, a importância do centro de pesquisa AP, das fazendas AP também. Então, vamos acompanhar. Bom dia. A nossa história, completar 35 anos, é motivo de muito orgulho para nós. Tenho certeza que nessa trajetória nós fizemos uma diferença na vida do agricultor. Quando teve algum tempéria, algum problema grave, a gente sempre esteve lá com inovações. E é com a confiança dele e que a gente sempre vai fazer a diferença. Então, numa geada, arranca a lavoura, não arranca, a gente tem o nosso modelo funcionando, quer dizer, o que a gente indica para os nossos clientes é o que a gente usa e compra. Então, não tem como falar que o nosso modelo não deu certo, porque a gente tem ele funcionando em casa. Então, ter a fazenda faz toda a diferença, que a gente está mais próximo dos problemas. E temos hoje um livro, por exemplo, na questão de água. A região nossa, que é um problema grave em anos de alninho, você não tem água para irrigar. Então, daí, a única empresa que levou algo ao produtor que eu conheço é o sistema Perromero. Então, daí, tivemos a sorte de ter o doutor Geraldo acreditando no nosso projeto do DCS da UFLA e que fez um livro, gastou milhões na pesquisa, provando cientificamente todas as dúvidas que tinha quanto ao nosso sistema. Tá certo. Alessandro, você tocou num ponto muito bacana aí, que é essa proximidade da empresa, da AP, com as universidades, com os estudos, com as pesquisas. E a AP tem dois centros de pesquisas de excelência que já realizou mais de 5 mil testes, provando o manejo, os insumos que são eficientes para o produtor. Fala um pouquinho da importância do centro de pesquisa e das fazendas AP, porque vocês sentem na pele os desafios que o produtor passa. Exatamente. Você está na fazenda convivendo com o problema por minuto, você é mais assertivo no que você vai pesquisar. Esse é um diferencial intenso nosso, a vida toda. E aí, trazer valores, né? A gente sempre traz isso da família, então a gente, eu e o Paul, o Paulinho, nós temos muito orgulho e todos que vêm trabalhar na AP, da seriedade que a gente tem com o dinheiro do cliente. Então a gente, faz para eles o que nós fazemos para nós, como eu já falei, mas ter a fazenda, direcionar nosso esforço de pesquisa para coisas simples e o mais interessante é que hoje ainda coisas básicas fazem sucesso na fazenda. Ainda fazer o simples é muito importante e a gente está sempre nessa pegada, né? Hoje, por exemplo, temos um, chegamos nos 35 anos, já fizemos muito no café, nos cereais e estamos com um projeto inovador que é a pecuária intensiva, né? Que eu estou acreditando, estou botando a mão agora, já estamos implementando e começa assim, testando todos os produtos na pastagem. A pastagem passa a ser aquele modelo extrativista para um modelo intensivo, passando de uma UA por hectare para dez. Esse é o nosso objetivo. então daí só tem uma forma de a gente saber é testar produto a produto nessa pastagem. No Tifto é diferente do Mombasa e assim por diante. É o começo de tudo e agora é o momento que a gente é muito criticado nessa primeira fase mas daqui dez, quinze anos a gente chega lá e entrega os resultados para o produtor. Essa é a segurança que o produtor tem na gente hoje. Tá certo. Alessandro, para a gente encerrar deixa uma mensagem para o produtor rural que são aí os grandes parceiros da AP nesses 35 anos de história. Muito bem, então você ouviu aí o Alessandro Silva Oliveira os três sócios da empresa tanto o Paul, Paulinho e o Alessandro e Edgar, antes de eu encerrar e devolver para você no estúdio eu trago alguns dados importantes da AP. A AP ela trabalha sempre focada como vocês perceberam aí na questão de soluções para o produtor rural e com isso além de Piuí a AP possui unidades comerciais em seis cidades que são elas Bambuí, Oliveira, Passos, Madre de Deus de Minas, Bom Despacho e Lagoa Dourada. Com isso a AP consegue atender mais de 120 municípios das regiões sul e centro-oeste de Minas em praticamente todas as culturas que são cultivadas aqui na região principalmente aí o café, milho, soja, trigo, a horticultura e a fruticultura. São mais de 3.500 produtores assistidos e nos centros de pesquisa da AP que são que é o CPAP cereais que fica aqui na cidade de Piuí e no CPAP café que fica na cidade de São Roque de Minas a empresa já realizou mais de 5 mil testes provando aí manejo insumos e produtos que são eficientes ao produtor rural. As informações são essas, Edgar. Desejo uma excelente quinta-feira para você, para toda a nossa audiência. Devolvo com você aí no estúdio. Ok, Paulo. Muito obrigado por trazer essas informações para nós. É uma empresa muito importante aqui do município de Piuí e também uma empresa regional como muito bem você disse e colocou aí que ela tem extensões em outros municípios e presta relevantes serviços para o produtor rural nessas regiões. Parabéns então a AP pelos 35 anos a todos os diretores colaboradores.